A CIDADE NO BRASIL 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 Era um contador eficaz, fazia bem a sua entrega e ele não era capaz de ofender nenhum colega. Fazia a sua cantiga, afinada e muito boa e não há pra aí quem diga e ele ofendece alguém. É um homem inteligente. Era um homem inteligente. Por isso via para todo lado, tinha o respeito de toda a gente. O João as Louvieras, com o seu cantar profundo, foi o nome da terceira a toda parte do mundo. Nas velhas ocultoria, Meus senhores, eu vou provar que este Bruno, hoje em dia, é que ficou no seu lugar. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. O Palma tem um salto rapaz, que não estás a falar bem. Tudo é que alegres a morte Que a verdade se esclareça E apenas o que te falta É o chapéu na cabeça Eu não quero isto assim Não se vai nessa direção Não venho falar de mim Venho falar de ti, João Tu não ficas em jejum Sobre o chapéu aqui Oh Bruno, tens ali um Podes pegar nele para ti Eu digo antes que digas Pois o Bruno não se atrasa Se o chapéu tivesse as cantigas E um foda o chapéu para cá Não te envolvas no Biscar céu E vê-se aqui te aprunas Com chapéu ou sem chapéu Não tens contigo gasminas O Noé teve uma marca Cada nação uma bandeira E o chapéu foi a marca Do João Ângelo Vieira Cantava de forma estranha Eu não conto muito duro, querido E a minha maior pena Foi não lhe ter conhecido Chores como uma valenda Arrepentido antigamente Dizes que ficaste com pena Mas ele ficou contente Não o conheci na cantoria Grande tristeza me traz Mas lhe rezo uma ave Maria Que sua alma descanse em paz Várias vezes com ele cantei Nos palcos nos encontramos E olha que sempre gostei Todas as vezes que cantamos Conviveste em muito serão E cantaste de forma mordeira E guardas a recordação Para a tua vida inteira E até tive o prazer Fazendo a minha força Fazendo a minha força E ouvia a pé um ter Há um sol na minha casa A contar ao desafio Há um orgulho Que me acarinha Eu não conheci o tio Mas conheci a sobrinha Já que estamos falando Já que estamos falando Muita sorte Muita sorte Que a sobrinha Cuidou dele Até à hora da morte A sobrinha Me conforta É mulher É mulher Que não se atrasa Que até me abriu A sua porta Para eu ficar em sua casa Trato a dele Muito bem Trato a dele Muito bem Feliz Feliz Do homem Que tem Sobrinhas Desta maneira Fui recebido Fui recebido Como é dado Aqui em São Bartolomeu E eu lhe fico Muito obrigado Da forma Da forma Que me recebeu Pois ficaste A saber O que eu já sabia Outrora A terceira A terceira Sabe Receber Aqueles Que vêm De fora Sempre Nos momentos Mais certos Sei que esta gente fiel Está sempre de braços abertos Para São Jorge e São Miguel Em qualquer ilha há brilhos Todas são um jardim de flores Pois nós somos todos frios Das nove ilhas do Azul Viva a Ilha Terceira E ao povo que nela nascer Viva esta gente ordeira Sei que esta gente fiel Viva João, Angelo Vieira Glória de São Miguel Com ele muito campeia À frente dos tocadores Sempre o apreciei Foi dos melhores cantadores Ele para mim foi o rei O rei das nove ilhas do Azul O adeus a este pessoal Que mostra respeito e civismo E o obrigado especial Sem mostrar qualquer bairrismo A combra municipal De Angra do Rio Que é o rei das novembro De quadras De quadras De quadras De quadras De quadras Não teve croa de luarum Nem de estrelas do céu Nem de pronta, nem de ouro A croa foi o chapéu Nunca viremos ao contrário Do mestre da cantoria O momento é necessário Obrigado dizer queria O nosso amigo cesário Que luta por esta previsão Se para que ele buscou olhares Tenho um arranjo abelha Esta flor é para luares Aqui da ilha terceira E é para sempre De lembrares do João Antes foi o João Vou recontar com prazer E guardá-lo no coração Mas desta forma vou fazer Para ficar a recordação Desta flor oferecer A sombrinha do E te ensinou a ver A sombrinha do A sombrinha do A sombrinha do Porque ela Porque ela Pouco dura Pouco dura Pouco dura A sombrinha do A sombrinha do A sombrinha do A sombrinha do Plumeu na terceira Bateram palma com palma E ela faz de fórmodeira Uma oferta por sua arma De um botelho e do Miguel Neste frasquinho de mel Vou fazer a derradeira Fizeram o seu papel O botelho e o oliveira Foi São Jorge e São Miguel Abraçando a tesoura Adeus povo laureado Na linda ilha do seu Que apreciou como é dado Quem cantou a vossa velha Cantamos de lado a lado Com amistade verdadeira O nosso muito obrigado Como podem ser Quem cantou a vossa velha Obrigado.